Estimados rádio ouvintes e telespectadores de Canção Nova, um pensamento de Eduardo Bonin para refletirmos juntos. O nosso movimento precisa de pessoas que saibam crer, pois já temos muitas que creem saber. Efetivamente, ao olharmos para o mundo de hoje, encontramos uma riqueza enorme em especialidades universitárias, com diversos graus académicos, encontramos formações técnicas e uma enorme oferta de informação. A informação está ao nosso dispor no nosso próprio telemóvel. Basta percorrer com o motor de busca as diversas fontes informáticas para estarmos informados de tudo. Porém, num mundo com tantas possibilidades, experimentámos muitas vezes o limite humano no seu extremo. As dificuldades económicas, financeiras, as problemáticas sociais, a grave crise de valores, as dimensões muito preocupantes face ao futuro. E, efetivamente, sentimos-nos sempre mal quando temos que falar do futuro. Será que podemos dizer que os filhos e os netos vão ter um melhor futuro que nós? Percebemos que tanto saber não resolve os problemas humanos nas suas dimensões psicológicas, efetivas, emocionais, nas suas situações sociais, profissionais. E muito menos ainda no sentido da vida, no vazio interior, na escuridão e na solidão existencial. Então, nós compreendemos que a dimensão do acreditar faz com que no terreno das convicções surjam os grandes valores éticos e morais. Acreditamos porque Cristo Jesus, o Senhor, acredita em nós. O seu amor por nós é incondicional. Quis precisar de nós. Vem e segue-me neste movimento de aproximação, de identificação e de permanência. E enviou-nos pelo mundo e de ensinai. É este Jesus que acredita em nós, que confia à humanidade, o próprio mundo, o universo, o desenvolvimento e a humanização. É este Cristo que acredita em nós, que confia aos seus discípulos a salvação a partir do Evangelho. É este Cristo que, ao acreditar em nós, nos dá motivos para acreditarmos nele. Obrigado, Senhor, porque o teu amor é primeiro. Acreditaste-se, acreditas constantemente em nós, não desistes de nós, levanta-nos sempre que caímos e no teu amor nós permanecemos amando no teu amor. Obrigado, Senhor, porque ao acreditares em nós, nós sentimos a atração, a sedução e o chamamento de acreditar em ti. Bendito sejas. Mais uma vez aqui nos reunimos, no mesmo lugar, o Santuário dos Senhores dos Mártires. Depois de passarmos por Braga, pela Diocese de Leiria Fátima, encontramos-nos agora a fazer a experiência de Cursilhos de Cristandade na Diocese de Évora, neste cantinho de Portugal, ao Cáceres do Sal. E hoje, para falarmos de um assunto que às vezes nos faz mexer, sentados nas nossas cadeiras. Afinal, quem é o autor do movimento dos Cursilhos de Cristandade? Então, o Ideias Fundamentais deixa de falar no autor para falar nos pioneiros do movimento dos Cursilhos de Cristandade. Sr. D. Francisco, grande assunto hoje aqui trazemos, não é? Sim, sim. Os pioneiros do movimento. Isto é um assunto delicado. É um assunto delicado porque tem muita riqueza de contributos e como são muitos os contributos para uma obra tão bela, nós precisamos de perceber, efetivamente, a nossa paternidade para nos entendermos a nós. É uma das coisas normais da vida. Não há ninguém que suporte uma vida inteira, por exemplo, sem saber quem é o pai e a mãe. E há pessoas que andam e se cansam e investigam, quando, porventura, lhe faltam dos elementos da paternidade. Mas também, não é só isso, custa-nos muito saber que temos um irmão e não conhecemos. Porventura, que o nosso pai ou a nossa mãe tenha um outro filho que nós não conhecemos como nosso irmão. Nós gostamos bem de perceber as nossas raízes, a nossa gênese. E é algo de normal. Também os Cursos de Cristandade querem perceber a sua gênese para perceber a sua raiz. Eu hoje fazia-lhe uma proposta. Em vez de ser um programa de pergunta-resposta, gostava, acho que era interessante ser um programa de comentários. Muito bem. Eu fazia a pergunta ao Eduardo Bonin, o Eduardo Bonin responde e o Sr. Dom Francisco comenta. Que tal? Muito bem. Então, nós vamos partir deste livro, o meu testamento espiritual. É interessante que o Eduardo Bonin, sendo um homem leigo e conhecendo muito bem a realidade do mundo, o que é que ele fez? Pegou no seu testamento espiritual e levou-a ao notário para registrar. Isto é aquilo que eu digo e não vale a pena estarmos a inventar mais. E é neste contexto que um dos pontos que ele realça é a verdadeira autoria dos Cursos e diz assim. Todas estas verdades sinceras que se seguem e que eu creio ter o dever de expressá-las para que tudo fique o mais claro possível, não o faço no plano do querer ser o protagonista. Pois sempre que me pediram para dizer quem era o autor de tudo, respondia categoricamente que era o Espírito Santo. Mas quando me perguntavam quem fez a estrutura, quem recompilou as anedotas, as histórias, quem fez os rolios leigos, quem idealizou a reunião de grupo e o treia, para não mentir, tinha que dizer que fui eu. No momento em que concluí este relato, dei-me conta que, sem me dar conta, empreguei, como sempre, o plural majestático. O que induz a pensar que havia outros a meu lado, que me ajudavam a incorporar ideias. O que se passava é que lhes ia lendo o que pensava e eles o escutavam com atenção. O primeiro ponto, Eduardo Bonin é importante na fundação do movimento. Sem dúvida, Eduardo Bonin tem, no meu entender, uma função insubstituível. Eu penso que a intuição do movimento dos cursos de cristandade lhe pertence. Não tenho qualquer dúvida disso. Eduardo Bonin é aquela pessoa que o Espírito Santo escolheu para conceder este dom à Igreja, deste movimento que tem feito tanta gente renascer na fé, depois de percursos de abandono, de arrefecimento, ou, porventura, pessoas que nunca tiveram nenhum percurso, apenas foram batizados em criança. O encontro com Deus. A problemática do encontro com Deus é fundamental. Nós estamos num tempo de muita superficialidade. afinal, nós passamos sobre os livros de um modo diagonal, lemos os títulos da imprensa, não temos muito tempo para nos debruçarmos tudo. Nós vamos passando pela informação e vamos registrando os itens. Aliás, cada vez mais, nós somos uma sociedade de itens. Ora, este aspecto da vida faz com que, muitas vezes, não tenhamos uma experiência pessoal de Deus. Um aspecto muito concreto. A vivência da catequese nas nossas paróquias está, como todos sabemos, organizada em dez anos. Muitas vezes, eu verifico, como bispo, que os adolescentes, ao décimo ano de catequese, sabem, estão informados, mas não têm uma experiência de Deus. Ao olhar para um Cristo crucificado, vêem uma obra de arte, vêem algo de patrimonial, mas são capazes de não sentir tudo isto por mim e não conseguirem perceber esta frase não temas, vou contigo, dei a vida por ti, dou a vida por ti, se morri por ti, o que não farei por ti. Muitas vezes, eu percebo que esta palavra, amo-te, não está na experiência da vida daqueles que foram muito informados, mas que não estão cristamente formados. não estou a fazer nenhuma generalização, nem estou a fazer nenhuma leitura apriorística, estou a partir da minha experiência de pastor, de parco, de 28 anos, e de bispo, ainda muito recentemente, há cerca de três, mas percebo que a experiência de Deus está na causa de muitos homens e mulheres, de muitos jovens, dizerem, não sinto nada, não me diz nada, porque não descobriram o amor. Ou seja, só quando somos amados, profundamente, nós entregamos o nosso amor. Quando descobrimos a beleza do amor, nós fazemos aquele percurso, seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir, numa luta desigual, te entreguei o meu ser. E Eduardo Boninho recebeu de Deus, naquelas experiências, logo de 44 a 49, este dom do Espírito Santo, fazer o percurso de regresso do filho pródigo à casa do pai. É impressionante. Posso-lhe contar, posso-te contar um episódio que se passou num cursinho com alguém que, quando chegou, vinha com mais de 50 perguntas escritas para fazer ao diretor espiritual do cursinho e à equipa responsável. Não fez uma pergunta, porque o cursinho lhe respondeu a todas as perguntas. Quando essa pessoa se encontrou com a luz, fez-se luz nela, e ela simplesmente entregou a sua vida. Era uma pessoa bem formada, uma pessoa que exerce funções de muita responsabilidade e que verdadeiramente me disse estou esclarecido, Sr. Padre, porque eu descobri o amor de Deus. E esta viagem, fazendo resposta nos diversos rolhos às perguntas que um homem ou mulher longe de Deus faz para o seu regresso à casa do Pai, na minha maneira de ver, foi o que o Senhor concedeu a Eduardo Bonin e que está presente no tecido dos rolhos de um cursinho cristandade. Ele tem uma frase muito forte, estamos desviados de Deus apenas três dias e nós pensamos que há aqui uma simplificação, os três dias do cursinho, a noite e os três dias. Não! Eu falei com o Eduardo Bonin muitas vezes e ele explicou-me que aquilo que nos separa de Deus é o mistério pascal, é o trido pascal. O cursinho de cristandade vive os três dias da semana maior do ano cristão, a semana santa, o trido pascal, paixão, morte e sepultura, ressurreição e pentecostes. O cursinho é isto, é morrer com Cristo, ser sepultado na solidão e no sofrimento, na esperança e depois ressuscitar, receber o dom do Espírito Santo e partir como esperança do mundo. Eduardo Bonin recebeu, no meu entender, este serviço para o prestar à Igreja no cursinho. Efetivamente, nós compreendemos que, sendo algo que tem a ver com o amor, muitas pessoas amaram tanto o movimento cursinhista que deram pedaços de si. por isso, os cursinhos cristandados estão marcados com muitas doações, por exemplo, de Sebastião Gaillat, o sacerdote que foi o seu primeiro colaborador. Diz aqui o Eduardo Bonin que Dom Sebastião Gaillat foi o único que teve fé em nós, mas durante a justação dos cursinhos, as suas múltiplas ocupações não lhe permitiram uma dedicação mais efetiva, como os trouxeram para desejar. No entanto, mesmo assim, escreveu uns artigos na proa para preparar o ambiente para a peregrinação a Santiago, ao que lhes deu o nome de Etapas de um Peregrinar. Também foi ele que escreveu o Guia do Peregrino. Quando as suas múltiplas ocupações o permitiram, assistiu como diretor espiritual, juntamente com Dom Pedro Amorós Bestar, ao cursinho número 13, celebrado em Mostesion de Porreiras de 31 de Agosto a 4 de Setembro de 1949. É em 49 que ele entra. Era importante nós percebermos que Eduardo Bonin era uma pessoa de muita leitura. A começar por dimensões filosóficas, Eduardo Bonin preocupava-se com o existencialismo cristão e ele achava que não podemos viver apenas o momento presente. Temos que viver o momento presente, mas com um ideal, o mastro alto do barco da vida. Ele fez, portanto, um diálogo profundo com o existencialismo sem ideal, sem valores, sem nada de objetivo e definitivo, ou seja, numa atitude já pós-modernista onde não conseguimos saber nada de certo porque tudo é relativo e ao mesmo tempo numa ética pós-cristá porque se de facto não temos nada de definitivo, não sabemos se Deus é de verdade, então também não temos uma ética cristã. Eduardo Bonin faz, portanto, uma reflexão também daquilo que há de ser a Igreja. Ele tem uma biblioteca muito rica, deixou uma biblioteca muito rica, sobretudo em Eclesiologia. Ele lia os teólogos. Ele era um homem permanentemente a ler. Gostava de dizer que Eduardo Bonin esteve na minha casa paroquial quatro ou cinco dias. Ele tinha sempre um livro na mão durante o dia. Os intervalos das refeições, os intervalos que não estava ninguém para ele receber em audiência, ele estava lendo e sublinhando. Era um homem permanentemente a ler. Os intervalos que ele fazia era a leitura para atender pessoas. Eduardo Bonin foi, porém, ajudado, por exemplo, por D. Juan Capó, um teólogo que apoiou muito Sebastião Gaillat. Isso, diz aqui o Eduardo, que D. Juan Capó, que estudava em Roma a quando da gestação do Corsilho, ao voltar a Maiorca, entusiasmou-se com a ideia de que lhe explicámos. A sua presença no Corsilho de San Honorato, em janeiro de 1949, ao qual lhe demos o nome de número 1 oficial, limitou-se a dar as duas meditações da primeira noite, no dia 7, após o qual voltou a Palma. Foi ele que deu o nervo teológico aos rolhos místicos e às meditações e contou neles anodotas, as histórias, como a do maquinista que parou com o comboio ao dar-se conta que via a estrada cortada e lançou o convite a cada um a recordar o filme da sua vida. Se bem me recordo, também foi ele que incorporou o rolhito da esquiadora que se recordava de uns exercícios espirituais que deu em Maiorca. Sem dúvida. nós percebemos que o teólogo do movimento, ele diz exatamente aquele que deu o nervo aos rolhos místicos foi Juan Capó. Portanto, já estamos a perceber que o contributo de Sebastião Gaillat foi muito importante como padre acompanhante a partir de certo momento, que Dom Juan Capó foi o teólogo a partir do curso número 1, esse curso que é o primeiro com a bênção com as duas mãos do Bispo e por outro lado foi também muito importante o Bispo Hervás que discerniu, acolheu e integrou o movimento aprovando. Porém, Monsenhor Hervás nunca viveu um cursinho de cristandade. Ele depois, com várias ajudas, fez o Manual dos Cursinhos de Cristandade que é o livro antecedente às ideias fundamentais que foi o grande manual que acompanhou a expansão do movimento pela Europa, pela América Latina e pela América do Norte. Foi o tempo do Manual dos Cursinhos de Cristandade depois substituído pelas ideias fundamentais. Primeira edição. O Eduardo Bonin diz quando chegou de Monsenhor Hervás a Maiorca fomos saudá-lo. Uma visita normal do Conselho de Ossano dos Jovens da Ação Católica ao novo Bispo do qual naquele tempo era eu o Presidente. O Bispo recebeu-nos também juntamente com toda a Ação Católica em Plenário. Falou-nos dos seus planos pastorais. Eu interrompi-o dizendo-lhe que em Maiorca tínhamos um procedimento para aproximar a juventude que era o que com o tempo se veio a chamar o Movimento dos Cursinhos de Cristandade. Era tanta a minha impaciência que comecei a tomar a palavra com tanta veemência que o Bispo me disse não te queres calar? E depois disse hoje é a audiência para toda a Ação Católica. Marcaremos um dia para nos reunirmos e depois falar. Quando alguns dias depois falámos com ele entusiasmou-se tanto que nos disse que estava disposto a celebrar para nós uma missa semanal ali mesmo na Casa Episcopal e antes nos faria uma meditação. Combinámos com ele que a melhor hora para depois podermos ir trabalhar era às sete da manhã. Assim acordámos e assim fizemos. O convite era para todos os jovens de Palma e éramos nós os jovens da Ação Católica quem convidava em nome do Bispo. Depois da missa tínhamos uma pequena tertúlia e quando havia um cursilho apresentávamos-lhe os novos cursilhistas. Quando o Dr. Hervás passou da Diocese de Mallorca para a Cidade Real entreguei-lhe toda a documentação que eu tinha sobre os cursilhos. Ele com um grupo de sacerdotes estudou-o atentamente. Sem dúvida nenhuma a ele se deve o facto dos cursilhos serem aceitos pela Igreja. Ele escreveu uma pastoral sobre eles intitulada Os Cursilhos da Cristandade Instrumento da Renovação Cristiana que será sempre a carta magna dos cursilhos de Cristandade. Foi ele que conseguiu que os cursilhos de Cristandade entrassem pela porta grande da Igreja. Gostava de dizer que Sebastião Gaia um dia virando-se para Eduardo Bonin com muita emoção lhe disse Eduardo tu és o maior leigo do mundo. Sublinho esta frase para percebermos como eles eram amigos. Como não havia entre Eduardo e Sebastião Gaia qualquer competição de paternidade. E quando haviam encontros nacionais ou internacionais de movimento entravam sempre juntos Eduardo Bonin Monsenhor Hervás e Sebastião Gaia para que não houvesse confusão. O movimento dos cursilhos de Cristandade deve-se muito a estes três homens que o acompanharam com paixão com ternura e com dedicação. por isso nós usamos o termo os pioneiros. Eu penso que cada um tem o seu lugar e Eduardo tem o lugar exatamente da ideia original do carisma fundacional concedido por Deus. Sebastião Gaia foi aquele que acreditou que o apoiou que o acompanhou e que até ao fim da vida com uma humildade de santo deu de facto o seu sacerdócio pelos cursilhos. É o padre dos cursilhos que está andado. Para nós sacerdotes Sebastião Gaia há de ser sempre uma referência. Ele soube estar como alma do movimento. Sem alma não há vida mas alma não se vê. Ele era vida do movimento porém não se fazia ver. Era profundamente discreto e humilde. Tive a felicidade também de o conhecer de perto de fazer mesmo uma formação com ele em Torres Vedras. Não posso esquecê-lo na sua humildade e na sua profunda sabedoria sacerdotal. Não podemos depois esquecer que Monsenhor Hervás é o Bispo dos Cursilhos Cristandade. Hoje como Bispo eu olho para Monsenhor Hervás como homem que soube discernir que soube ler o sinal dos tempos e que foi capaz de abrir as portas da Igreja a uma novidade que porém era arriscada. Não esqueçamos que os Cursilhos Cristandade fazem parte de um movimento que preparou o Conselho Ecuménico Vaticano II como um movimento bíblico que ainda no tempo do Papa Pio X falecido em 1914 era um movimento com imensas dificuldades devido ao modernismo que começou a ter lugar na Igreja com Pio XI falecido em 39. Foi um movimento essencial para preparar o Conselho Vaticano II o movimento bíblico que está na base da Constituição da Iverbo a importância do movimento catequético da evangelização das novas gerações que começou a ter entrada na Igreja com o grande dom do Catecismo do Papa Pio X que esteve na Igreja como sumo pontífice de 1903 a 1914 depois o movimento ecuménico que nasce nas igrejas irmãs chamadas reformadas nas igrejas luterana e calvinista sobretudo e que depois com Leão XIII através de uma novena para a unidade dos cristãos é também abraçado pela Igreja Católica movimento ecuménico que se torna presente no Conselho Vaticano II o grande movimento litúrgico que inicia no seio sobretudo da Ordem Beneditina com uma riqueza extraordinária em Odocasel Dom Alambert Bedouin o mosteiro famoso de Marilac Marilac que faz de facto toda esta caminhada da descoberta do valor da Assembleia Cristã e da liturgia em vernáculo na nossa própria língua a Assembleia Cristã era algo aonde não se pressentia Cristo estava no sacerdócio como o Conselho de Trento muitíssimo sublinhou por causa de toda a questão protestante mas a Assembleia a Palavra o Altar e depois o Ministro que preside em nome de Cristo Cabeça e Bom Pastor são uma dádiva do movimento litúrgico não podemos esquecer também aqui todo o contributo do movimento laical que começou com a ação católica e que se expandiu de uma maneira decisiva com o movimento dos cursinhos cristandade os cursinhos cristandade fazem com que o leigo não seja apenas um colaborador da hierarquia mas um corresponsável que descobre a sua missão a partir da valorização do batismo ai de mim se não evangelizar como cristão ele é mandatado por Cristo a levar a boa nova aos irmãos converter-se é imediatamente descobrir a vocação missionária não há discípulo e missionário mas há discípulo missionário como lembra o Papa Francisco na sua exordação apostólica à alegria do Evangelho e Monsenhor Hervás aceitou os cursinhos neste tempo vistos com suspeição foram depois proibidos por Monsenhor e inciso ele teve que mudar de diocese Monsenhor Hervás ficará sempre na sua paternidade espiritual como aquele que abriu a porta ao movimento cursilhista depois confirmado por Paulo VI na grande Utreia de 1966 tendo cidadania universal na Igreja e finalmente o teólogo do movimento Monsenhor Capô é o menos referido mas a beleza dos rolhos místicos pronunciados proclamados pelos sacerdotes vem do Monsenhor Capô a grande dádiva do Monsenhor Capô como teólogo é para nós motivo de agradecimento vamos nos sentir todos filhos destes pioneiros e ao mesmo tempo merecedores da dádiva da sua vida ou seja que a nossa unidade os honros que verdadeiramente nunca decepcionemos a dádiva destes homens que hoje os cursos que estão dados na sua unidade sejam um hino de graças a estes homens que Deus nos concedeu Senhor Dom Francisco ao ouvir tudo isto ao lermos o Eduardo Boni ao ouvirmos os seus comentários talvez deixarmos para a nossa casa pois o tempo é o que é pressa passa uma frase pode ajudar um seduzido por Cristo seduz os outros é esta a experiência que aquele irmão nosso vai fazer quando faz um cursinho de cristandade e o vive no seu quarto dia como vamos escutar já agora a seguir no seu testemunho de quarto dia mas antes de nos despedirmos nós ainda que não seja o despedir do programa dê-nos a sua benção para que também nós seduzidos por Cristo seduzamos quem está à nossa volta o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre o nosso auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra abençol-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Decolouras um abraço para todos Quando participei no 147 foi foi a convite de os cistos daquele tempo eram poucos Padre vamos 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 eu exerguei fui quando quando saí de lá depois de ter feito aquela bela experiência é o que disse a regangos onde se fez um salvamento é verdade que trouxe algo especial mas algo especial que já fiz experiência na longa formação do seminário onde eu vou o sacerdócio mas estive lá quis abrir o meu coração mesmo convidando-me para fazer parte da equipa sendo sacerdote eu não aceitei eu disse quero estar com os outros com quem entrego isto para poder compreender que não se trata só de uma euforia temporária nunca saem de lá mas vivem algo muito profundo e comprometido em acolhê-los acompanhá-los para poderem viver como deve ser aquilo que chamavam e que eu não sabia o que era o quarto dia como disse aqui o padre João ver esses rostos todos daqueles que passaram por lá ainda hoje alguém um dos meus vizinhos que fez há muito tempo chapar não sabia eu também sou de colores mas ver aquele rosto eu acho que é o que um sacerdote deseja ver nos seus irmãos cuja responsabilidade recebeu de conduzir a Cristo por isso eu que tento fazer e eu agradeço por este momento depois de termos assim quando estava naquela altura o padre agora o Dom Senra mas porque a nós também não podemos ter é cedo acho que chegou a altura o menino cresceu agora já pode acolher os irmãos e como par com alegria eu os acolher como um de colores antes de todo um irmão de colores